O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar Olá, a grande promessa de Jesus é Estes milagres acompanharão aqueles que crerem Primeiro, é preciso abrir o coração para Jesus E como nós fazemos isto? Ouvindo a palavra de Deus E o efeito desta palavra em nossa vida são os milagres como nós vemos neste testemunho No dia 8 de fevereiro deste ano Eu estive aqui no grupo de oração Era a missa de Nossa Senhora Desatadora dos Nós E eu recebi uma bênção muito grande Um milagre Porque assim, eu fumava há 43 anos Sem parar um dia de fumar E eu parei de fumar Eu tenho a certeza que você também tem recebido graças através do nosso programa Mande o seu testemunho através de WhatsApp Escrevendo ou num vídeo de no máximo 30 segundos E agora levante a sua mão Olhe para Jesus misericordioso e reze comigo Jesus, eu confio em vós Eu sou o padre Alberto Gambarini Paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia Que fica no Largo da Matriz No centro de Itapecirica da Serra, São Paulo Jesus misericordioso disse a Santa Faustina Uma grande confiança em mim Me obriga a conceder-te graças sem cessar Rezemos a oração de Jesus misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Amém Hoje você irá acompanhar a pregação Os cinco silêncios de São José E você vai colocar todas as suas necessidades Da família e do trabalho E você verá que com a intercessão de São José Uma graça será derramada do coração de Jesus misericordioso Fique comigo Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero encontrar com você Sua família e sua caravana Na grande festa de aniversário Do programa Encontro com Cristo Que tanto tem ajudado a você O tema Curai os enfermos Teremos a pregação de Ironi Espoldaro Orando pelos enfermos Que a mão de Jesus toque sobre todos os enfermos E eles recebam o milagre Senhor A participação do conjunto Vida Reluz Cristo quer fazer em mim Uma obra nova E o meu coração Quer modificar Cristo quer fazer em mim E a minha pregação Porque eu quero abraçar você Meu amigo Minha amiga Dia 3 de setembro Venha participar do nosso louvor No ginásio municipal de Itapecerica da Serra Na avenida Dona Anila Rua da Delegacia Das 8 às 17 horas E eu estarei esperando por você É muito fácil chegar em Itapecerica da Serra Você que vem por Santo Amaro Venha pela avenida João Dias Continuando pela estrada de Itapecerica Por Pinheiros Venha pela avenida Rebouças Entre na avenida Francisco Morato E continue pela BR-116 Regis Bittencourt Seguindo as placas Itapecerica da Serra Chegando na cidade É só perguntar onde fica o ginásio municipal Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Eu quero convidar você que está aqui no Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia No Largo da Matriz No centro de Itapecerica da Serra Quero convidar você que está me acompanhando pela televisão E outros meios A ter no coração Movido pelo Espírito Santo A grande certeza Que existe poder no nome de Jesus E que hoje Este poder Pela Palavra de Deus Estará se manifestando em sua vida Se você crer nisso Levante a sua mão Vamos nos voltar com fé Para a Capela do Santíssimo Sacramento Onde está também o quadro da Divina Misericórdia E juntos rezemos Jesus Eu confio em vós Juntando as nossas mãos E olhando para a imagem da Doce Virgem Maria Nossa Senhora dos Prazeres Peçamos também a sua intercessão Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Sentados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Há algum tempo o querido, amado Papa Francisco Falou de uma devoção pessoal Que acompanha a sua vida A devoção a São José Até aí meu querido e minha querida Tudo bem Pois falar de São José É falar de um homem especial Escolhido por Deus Para proteger a Sagrada Família Esposo de Maria Pai Adotivo de Jesus Padroeiro da Igreja Intercessor das Famílias Dos trabalhadores E também São José Chamado O Santo de todas as graças Porém meu querido e minha querida O Papa Francisco disse Na sua viagem às Filipinas Algo que espantou A muitas pessoas Algo desconhecido também Acredito pela maioria dos devotos de São José O Papa disse No meu escritório Eu tenho uma imagem de São José dormindo Todo mundo se perguntou Como é possível São José dormindo? Quando eu tenho um problema Disse o Papa Ou uma dificuldade Eu o escrevo em um papelzinho E o coloco debaixo de São José Para que ele sonhe com isso Isso significa Disse o Papa Para que ele reze por este problema Por isso Nós temos que entender Algo muito importante A devoção A São José dormindo Nos ensina o segredo Da força deste grande homem E nós aprendemos Esta lição Através dos seus cinco silêncios Por isso eu quero que você Você que deseja a proteção para a sua vida Você que deseja a proteção para a sua família Você que deseja a proteção para a sua saúde Você que deseja a proteção para o seu trabalho Você que deseja ser um homem e uma mulher de fé Eu convido você E não só convido Mas eu desafio você a prestar atenção Porque eu tenho a certeza Que quando eu estava preparando esta pregação É Deus Deus que quis que eu falasse Falasse para você sobre estes cinco silêncios De São José Mas cinco silêncios Que se você entender E também praticar Você será abençoado Você será forte Você será vitorioso Como foi São José Primeiro silêncio de São José Não pagar o mal com o mal Mateus capítulo 1 versículo 19 Página 1285 da Bíblia Ave Maria Não querendo difamá-la Quando até por motivos que parecem justos Nós difamamos alguém Nós cometemos um pecado grave A difamação meu querido e minha querida A calúnia ou fofoca Vai contra o mandamento do amor É importante a gente aprender isto com São José E porquê? Porque Ele Ele nos ensina o que é que nós temos que fazer neste momento Em que parece Parece que o nosso coração está sendo envenenado Ou é envenenado pela raiva Contra nós ou contra os outros E São José nos ensina o que fazer Através do seu segundo silêncio Este segundo silêncio de São José Que nos ensina a meditar Mateus 1 20 Página 1285 da Bíblia Ave Maria Enquanto assim pensava São José estava ferido pela impressão da traição de Maria Como acontece conosco Quando nós erramos Quando as pessoas nos prejudicam Ou as coisas não acontecem como nós planejamos Ou ainda quando nós somos surpreendidos Pela notícia da doença pessoal De algum parente Pela morte Nessas horas Meus queridos e minhas queridas É preciso parar É preciso fazer o esforço Para se colocar em oração Diante de Deus Para não agir Movidos somente Pela emoção negativa Daquele momento E aí nós somos chamados Para o terceiro silêncio de São José Escutar Deus Mateus capítulo 1 versículo 20 Na segunda parte do versículo 20 Página 1285 da Bíblia Ave Maria Um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos E lhe disse José, filho de Davi Não temas receber Maria por esposa Repare São José dorme Mas porque é um homem de fé O seu coração está vigilante Atento a voz de Deus E pronto para atender Ao seu pedido Diferente de nós Na maior parte das vezes Como é que nós nos encontramos? Invadidos por barulhos Correrias Desejos de toda a espécie Não sendo capazes de ouvir a voz de Deus Verdade ou mentira? A nossa vida muitas vezes É um corre-corre A nossa vida é muitas vezes Uma vida não existe Parada alguma E aí Nós muitas vezes tomamos as decisões Que nos levam Nos levam por caminhos que não trazem a paz Nos levam muitas vezes a conflitos Nos levam a problemas Nos levam para baixo Para o fundo do poço Mas por quê? Porque nós não queremos Entender Que nós temos que parar Nós temos que nos colocar Na presença de Deus Nós temos que aprender A dizer Fala Senhor Eu quero ouvir A tua voz Eu preciso da tua resposta Diante desta situação Que eu estou Atravessando E repare Meu querido E minha querida No quarto silêncio De São José O anjo Revela Uma coisa Importante Também Para a nossa vida O nome De Jesus Mateus 1, 21 Página 1285 Da Bíblia Ave Maria O anjo disse Na continuação Da sua palavra Ela dará A luz Um filho A quem porás O nome de Jesus Porque ele salvará O seu povo De seus pecados Portanto Repare O anjo Faz questão De explicar Para José Quem é Aquela criança Que estava No ventre De Maria Jesus Filho de Deus Gerado Pelo Espírito Santo É aquilo Que você tem Que aprender Também A permitir Que Deus Coloque No teu coração Você precisa Meu querido E minha querida A aprender Que Jesus Não é simplesmente Uma opção Jesus Não é simplesmente O último recurso Jesus Não é simplesmente Como um esparadrapo Ou um quebra galho Não Jesus 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 é o caminho Jesus é a verdade Que produz vida Quando você realmente Abre o seu coração Para Ele Isto é muito importante Você entender Esta revelação Esta revelação Foi importantíssima Revela Que o nome de Jesus Tem poder Revela a missão Que Jesus Veio realizar Ele veio salvar Ele veio curar Neste momento Se você estiver Acreditando Levante a sua mão E diga Eu creio Mas veja Pode abaixar a mão Você pode repetir Eu creio Só porque eu mandei Você levantar a mão E você responder Simplesmente Porque todo mundo Está respondendo Mas se você Neste momento E eu creio Que você respondeu Eu espero Que você respondeu Movido pelo Espírito Santo Se você respondeu Eu creio Mas com esta certeza Realmente Que Jesus É aquele Que foi enviado Para você Para trazer Para você O que você Necessita Neste momento Jesus está entrando Lá onde você Está precisando Da presença dele E ele está Te salvando Ele está Te curando Ele está Te libertando Ele está Trazendo aquilo Que ele prometeu Vida abundante Diga amém Amém Veja São José Recebeu a missão De dar a Jesus Este nome também Quando ele nascesse E São José Se torna Com isso O primeiro Missionário De Deus O devoto De São José Tem que levar Jesus Para todos Amém Amém O devoto De São José Tem que realmente Tornar São José Ali Presente E levando Jesus Você tem que aprender A trazer realmente Este silêncio De São José No seu coração E em todos os lugares Aonde você for As pessoas Através de você Que imita São José Tem que receber Jesus Cristo Pelo teu sorriso Pela tua palavra amiga Pelo teu abraço Pela tua mão estendida Pela tua amizade Pela tua solidariedade As pessoas Tem que olhar Para você E tem que dizer Eu enxergo Algo diferente E o que é Que eu estou enxergando E você vai dizer É Jesus Que eu vim trazer Para você É Jesus Que salva É Jesus Que veio Por causa de você É Jesus Que o Pai Enviou Para trazer Para você A graça E a força Que você necessita O devoto de São José Ele faz justamente isso Porque o devoto de São José É mensageiro De boas notícias E não de más notícias Às vezes dentro das igrejas Existem pessoas mal humoradas Existem pessoas que só veem Coisas ruins Existem pessoas que criticam Tudo e todos Às vezes dentro das igrejas Existem pessoas até que usam Redes sociais Para criticar Irmãos da própria igreja Ou irmãos de outras igrejas O verdadeiro O verdadeiro cristão Porque encontrou A Jesus Cristo É mensageiro Da boa notícia Ele somente Leva aquilo que é bom Aquilo que é Aquilo que é mal Ele coloca nas mãos Do Deus Todo-Poderoso Para que transforme Em bem Amém? Para que transforme Em bem Quinto silêncio De São José Prontidão Mateus 1,24 Página 1285 Da Bíblia Ave Maria Despertando José fez como O anjo do Senhor Lhe havia mandado Repare Nós não vemos Hesitação em São José E o motivo é muito Simples Ele era um homem Sempre pronto A fazer O que Deus Pede Ele não questionava Ele somente Perguntava Senhor O que queres Que eu faça Este é o testemunho De quem diz Ter fé Em Deus Por isso Eu quero convidar você Agora A levantar a sua mão A olhar para São José E a rezar E a rezar Comigo São José Dormindo São José Dormindo Com o Evangelho Com o Evangelho Aprendemos Que mais do que dormir Aprendemos Mais do que dormir Durante a noite Escutaste A voz De Deus Com a prontidão De praticá-la Hoje confiante Hoje confiante Em tua preciosa intercessão Consagro-te as alegrias E as tristezas de cada dia Consagro-te minha vida Casa, família e trabalho Ajuda-me a te imitar Sendo uma pessoa de bem Vivendo o amor O perdão e a verdade Quero seguir o teu caminho de fé Agora eu te peço São José dormindo Sonha com este pedido Junto de Deus Sonha com este pedido Junto de Deus Intercede por mim Intercede por mim Alcançando-me esta graça Alcançando-me esta graça E procure lembrar agora Da graça que você está necessitando Procure colocar junto agora De São José dormindo Com a grande confiança De que ele Está colocando debaixo Da sua proteção Este seu pedido Como és padroeiro da igreja Com o auxílio do Espírito Santo Assumo diante de ti O voto de não faltar a missa dominical Rezar todos os dias com a Bíblia Confessar todos os dias com a Bíblia Confessar-me regularmente Confessar-me regularmente E viver como um bom cristão Amém Viva São José Viva São José Viva São José Viva São José Você está assistindo Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Quantas vezes nós somos dominados por pensamentos negativos De pessimismo De derrota De fracasso E nessa hora nós precisamos do auxílio De algo que impeça que estes pensamentos nos derrubem É por isso que eu escrevi o livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas São frases para que você naquela hora que vem os pensamentos ruins Você possa se apropriar repetindo-as e recebendo a força de Deus Eu tenho a certeza O livro O Poder da Palavra Frases que transformam vidas Vai transformar a sua vida Você o adquire nas melhores livrarias católicas perto de você Ou através do nosso telefone 0 operadora 11 4667 4353 Ou no nosso site encontrocomcristo.org.br Em nome de Jesus misericordioso de Nossa Senhora dos Prazeres Eu quero agradecer a você Que no mês de junho ajudou o programa Encontro com Cristo A se manter no ar Deus abençoe a você E você que não pôde ajudar esta semana Colabore É muito fácil Entre no nosso site encontrocomcristo.org.br Do lado direito em faça a sua doação Ali você tem a opção doação anônima com cartão de crédito ou na conta bancária Cadastro para você se associar ou débito automático Você também pode telefonar de segunda a sexta-feira das 8h às 18h para 0 operadora 11 4667 4353 Muito obrigado a você que ajuda o programa Encontro com Cristo Oração de São José e a benção da água para o seu trabalho E hoje eu quero rezar por você Para que o Deus Todo-Poderoso possa abrir a porta de um novo emprego Abençoar também o seu trabalho e o seu negócio com a intercessão de São José Rezemos juntos Ó meu querido São José, Santo Trabalhador Que em vida fizestes a vontade de Deus Através do trabalho Sustentando a boca do teu filho adotivo Jesus e da Virgem Maria Abre as portas do comércio, das indústrias, dos serviços Para que eu possa conseguir um emprego Dai-me forças e coragem Para não desistir no primeiro não E a cada não Que eu ouça Alimente a minha fé Para buscar um sim E eu quero também abençoar O seu emprego O seu negócio Deus maravilhoso Conserva o emprego Destes teus filhos E abençoa estes negócios Para que possam trazer o sustento Para aqueles que são os seus proprietários E para aqueles que dependem deste negócio Amém E agora eu convido você a pegar a água Porque quando você beber desta água Ela será o sinal do Espírito Santo Como um rio de água viva Jorrando para confirmar esta oração Com a intercessão de São José Abençoa Deus maravilhoso esta água E santifica para que ela se torne água viva Água que faça com que o Espírito Santo Possa jogar do interior Do coração dos teus filhos e filhas Que aqueles que beberem desta água Possam realmente receber uma fé viva E alcançar os milagres que estão necessitando Para o Espírito, a alma, o corpo, a família E o seu trabalho Em nome de Jesus Amém Beba com fé um pouco desta água E agora recebamos a bênção de Deus Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica da Serra Apresentou Na força da palavra que liberta Encontro com Cristo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Aqui é o seu lugar